Música 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 Elenna, você quer comer um salão? Você pode me dar uma olhada? Sim. Sim. Sim, eu não vou. Você vai me, Elenna, você vai me dar uma olhada? Eu vou me dar uma olhada. Elenna! meu pai Elenna Eu não adimo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai, gente. Saúde. Saúde, mano? Não, 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 não. 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 Não. Não, não. não. Não, não, não. não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. não é nada 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 o o o o o o o o o ele na o 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